Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Primeira coisa que eu quero deixar claro para ti. Nunca te atenha somente aos números. Como assim números, professor? O que tem só mais proteína, mais extrato etéreo? Uma ração é muito mais que isso. Primeiro, te atenha a qualidade da proteína. É preferível ter 24% de uma proteína de excelente qualidade do que ter 28, 29% de uma proteína de má qualidade que o cão muitas vezes não vai absorver. E também a gente tem que entender a ração quando ela é muito melhor resolvida entre todos os seus ingredientes. Não basta simplesmente tu botar proteína, chondroitina, ômega e achar que é fácil fazer uma ração. Por isso que existem tantas fórmulas e às vezes no mercado tem fórmulas que se destacam. A combinação a ração entre todos os seus ingredientes, entre todas as proporções, tá muito mais resolvida. Logo, o resultado dela no teu cão vai ser muito melhor. Vou te dar um exemplo aqui. Se a gente pegar a ração Atacama, ela tem 28% de proteína e ela tem 18% de extrato etéreo. A energia metabolizável dela é 3.880. Da mesma empresa a gente tem a Frost. É uma linha superior da Supra. Ela é mais cara que Atacama. E quanto que ela tem de proteína, professor? 26%, ou seja, 2 a menos que Atacama. Quanto que ela tem de extrato etéreo? 14%. 4 a menos que Atacama. Quanto que ela tem de energia metabolizável? 3.784. Ou seja, em tese os números da Frost é muito menor que o da Atacama. Mas qual é a melhor ração? Com certeza é a Frost. A gente já usou, a gente já comprovou isso na prática. Então o número, ele é importante, mas mais importante que o número é a qualidade dos ingredientes que expressa esses números. Então meus amigos, se tu gostou desse vídeo e quer continuar a receber notificações dos próximos, deixa o teu like aqui no canal, porque vai vir muito mais análise das rações e tu não pode perder nenhuma delas. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.